Olá, meu nome é Everardo Santos e venho hoje até vocês explicar como fazer o bom uso do filtro solar sem dispensar o uso da maquiagem. Bem, é possível sim você utilizar o seu filtro solar e ao mesmo tempo você fazer a sua maquiagem. Como, por exemplo, aplicar uma camada do seu protetor solar, deixar alguns minutos de secagem e logo em seguida usar a sua base, de forma uniforme e transparente. Uma outra dica é você usar um protetor solar que seja de cor, com a cor específica para a sua pele. Por exemplo, você vai para a praia ou para a piscina, você não precisa dispensar a maquiagem. usando o protetor solar de acordo com a sua cor de pele. E como uma última dica, você não se esquecer de que você pode usar esse seu filtro solar tanto na pele, como nas pálpebras e no colo, utilizando logo em seguida a sua maquiagem normal, que seja uma base mais fluida, mais leve. Usando sombra e todo o restante da maquiagem. Bem, meninas, essas foram as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau!